Música Estamos hoje aqui, South Summit, o grande destaque, a Corsan. A Corsan, o grande destaque nos três dias e eu tenho a honra e o prazer de receber diretamente aqui no estande da Corsan, Jean Carlos Bordin. Jean Carlos, a emoção desses três dias, você ser o grande destaque num evento emblemático, histórico, inesquecível, marcante. Nunca mais Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil será o mesmo depois desse evento. Um evento que tem o DNA e o genoma da inovação. Foi muito bacana, um grande evento, como você falou. A Corsan está muito feliz em ter participado e ser uma das viabilizadoras desse evento. Porto Alegre, com certeza, nunca mais será a mesma posterior a esse evento. Isso tem um grande legado para a cidade de Porto Alegre, para o Rio Grande e para o Brasil. A Corsan fez parte dessa história. Nós entregamos aqui os melhores projetos da companhia, projetos de primeiro mundo, totalmente tecnológicos, tanto no setor de saneamento e como em outros estandes e em outros segmentos. Então, assim, a comissão do evento está de parabéns. Foram muito bem, nós fomos muito bem recebidos por todos e com certeza Porto Alegre ficará maior do que antes. Nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. No ano que vem nós vamos ter um repique. Jean, eu gostaria de te colocar assim, nós, nesses três dias, paramos de respirar oxigênio para respirar tecnologia e inovação, não é isso? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, aqui é muita conexão, muito conteúdo. Esse é o mantra. Esse é o mantra. Muita inovação, muito contato, network a todo vapor. Então, assim, é uma oportunidade para startups, para fundos de investimento, para investidores, para empresas que nem a Corsan, terem o seu canal ali aproximado daquela empresa, daquela solução. Então, assim, como eu falei, está de parabéns a organização do evento. Acho que foi fantástico o local, fantástica a estrutura e fantástico o conteúdo que isso aqui proporcionou para a cidade de Porto Alegre. E mostrou, Porto Alegre, parece que a partir desse evento também se descobriu esse outro lado, que a vanguarda do atraso estava nos dificultando enxergar, ver e sentir, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Nós temos muito o que mostrar para o mundo todo. E acho que neste South Summit a gente deu esse exemplo. Porto Alegre foi visto por outro olhar, que até então nunca tinha sido visto. Mas, então, assim, todo mundo de parabéns. Nós devemos repetir isso aqui várias vezes, porque a gente respirou muita inovação, muito conteúdo e muita conexão nesses três dias. Hoje a gente fala muito em saúde. Saúde, saúde, saúde. Mas a saúde começa pelo saneamento. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É a nossa missão, o nosso desafio. Cada vez melhor atender nosso cliente, cada vez propor uma melhor tecnologia para facilitar a vida do nosso cliente e mantendo sempre a qualidade do abastecimento e o serviço de coleta e tratamento de esgoto de uma forma muito qualificada. Gente, eu tive a sensação nesses três dias aqui que parece que o CAIS se transformou numa NASA, numa nave e que saiu fora da Terra e nos levou para um planeta inovação, um planeta sem fronteira. Um novo olhar e um novo pensar das coisas, não é isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O ambiente aqui nos inspira a pensar diferente, a olhar diferente. Então, assim, isso foi muito propício. Acho que teve, como eu falei, muita conexão. A gente teve relação com empresas do mundo todo, com startups do mundo todo, através do Salt Summit. Então, assim, a conversão com certeza sai maior deste evento do que entrou, assim como a cidade de Porto Alegre, assim como o Rio Grande e o Brasil todo, por receber esse grande evento de inovação do mundo. Com certeza, as pessoas que entraram aqui na quarta-feira e que saíram daqui na sexta-feira, não serão mais as mesmas. Sem dúvida nenhuma. Tanto o pessoal que veio visitar, assim como nós que participamos ativamente do processo. Jamais não seremos os mesmos. Seremos muito melhor com a visão muito mais à frente. E o que chama a atenção é que todos os protagonistas, o público, o privado, as incubadoras, todas tiveram, todos os atores tiveram, foram harmônicos para que saísse nessa magnitude que saiu esse evento. Sem dúvida nenhuma. Todo mundo trabalhou em conjunto. Acho que foi uma grande participação da Sociedade Gaúcha, do município de Porto Alegre. Então, assim, está todo mundo de parabéns. E que venham mais eventos como esse, para que a gente possa mostrar e também aprender muito, trazer muita solução para os nossos problemas do dia a dia, seja no saneamento, seja em outros segmentos, como essa ampla feira aqui acaba proporcionando para todos nós. Podemos dizer que a gente levou o presente para o futuro e trouxe o futuro para o presente? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Esse foi o grande desafio e com certeza... Temos a barreira entre o presente e o futuro. Demos conta do recado. Então, está todo mundo de parabéns aí. Que sirvam as façanhas da Corsã no Summit de Modelo a Toda Terra. Sem dúvida. Um abraço a todos.